Oi, eu sou a educadora Daniele Laitano, do Núcleo de Produção da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre editais, fomentos e projetos culturais, mas com cuidados, dicas e orientações. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa ler o documento do chamamento do edital em questão. Às vezes a gente fica meio afobado e querendo escrever logo o projeto, mas não dá para escrever o projeto sem ler quais são as normas que estão regendo esse edital, esse chamamento. Então, a gente vai pegar esse documento e ler com muita atenção. Primeiro, prestando atenção nas questões jurídicas. Todas as questões que envolvem esse edital. Porque é nesse documento que vai estar determinado como é que se rege ou não. A gente vai prestar atenção se o proponente, quem vai estar propondo o projeto, porque às vezes mesmo que tenha um grupo se inscrevendo, é só uma pessoa que vai estar como proponente. Então, a gente precisa ver se o proponente é coerente com o edital. E tem editais que exigem, por exemplo, só pessoa jurídica, que pode se inscrever. Em alguns, pode ser pessoa física, se a idade está de acordo, se o local de residência está de acordo. Tem editais que são para o estado de São Paulo, então a pessoa precisa ser residente do estado de São Paulo. Alguns são municipais, por exemplo, editais da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Geralmente, a pessoa tem que residir na cidade de São Paulo ou, em alguns casos, na grande São Paulo. E por todo o Brasil, todos os editais colocam qual é o proponente desejável para esse chamamento. A gente vai prestar atenção se as ações que o artista ou esse coletivo está querendo propor, se ele está dentro das condições de chamamento, né? Inclusive, com relação à linguagem artística. Alguns editais são muito específicos. São para a linguagem das artes visuais, por exemplo. Então, se a sua proposta está numa linguagem diferente dessa, e você se inscrever, provavelmente vai ser descartado na fase de avaliação, né? E vice-versa também. Às vezes é um edital dentro das linguagens das artes da cena, né? Para dança, teatro, circo, e você tem um projeto de artes visuais, que ele não vai ser contemplado por esse edital. E vai ser descartado na avaliação. E a gente também precisa ter o cuidado com o orçamento. Todos os chamamentos, eles têm um limite de orçamento, né? Isso está tudo lá no documento, né? Então, se você já prevê um orçamento que ultrapassa o valor limite, então ele também... Ou você vai precisar rever esse orçamento, talvez cortar algumas coisas para que caiba dentro desse edital. Ou também seja o caso de não se inscrever nele. Porque se não for possível, né? Reduzir os gastos e o seu orçamento ultrapassar o limite, ele também vai ser descartado na fase avaliativa. E também a gente tem a contrapartida. Em alguns chamamentos, em alguns editais, a contrapartida está no documento, né? Ela está bem clara e é um ponto classificatório. Então, ela tem um peso muito importante no edital. Mas, de qualquer forma, sempre é importante se pensar na contrapartida. Você, o artista, né? O grupo, ele está recebendo um dinheiro que é um dinheiro público. E... É nada mais do que justo, né? E ético que as ações também sejam voltadas, se tem uma contrapartida para a sociedade. Feita a leitura do chamamento, e aí eu gostaria de falar que é uma leitura difícil, e por isso, nem sempre você vai conseguir, talvez, entender ou prestar atenção nos detalhes, é interessante pedir ajuda, se for o caso, ou ler com uma outra pessoa. Porque duas pessoas lendo, né? É mais difícil deixar passar algum detalhe. Então, se tiver como pedir ajuda, é bacana para vocês lerem esse documento. E aí, feito isso, a gente passa para a escrita do projeto. Alguns documentos de chamamento já vêm com, mais ou menos, o esqueleto do projeto que eles querem, né? Quais são os itens que eles querem que você apresente na inscrição. Alguns não possuem. Então, é legal ter um esqueleto já meio pronto, porque eles são quase todos muito parecidos. Mudam detalhes, às vezes, de um edital para outro. Então, vamos lá. Antes de começar a escrever, é legal ter um rascunho das ideias minimamente organizadas. Porque aí, fica mais fácil, quando você tem o esqueleto, de você ir escrevendo, né? Em cada etapa desse projeto, se você já tem um rascunho. E aí, como eu disse, ter o esqueleto desse projeto, que ou vai ser proposto pelo próprio edital, ou você tenha algum que sirva como base para essa escrita. Pensar se as ações que serão propostas, elas estão em conexão com o objetivo central do artista ou do coletivo de artistas que está se inscrevendo. E aqui, alguns detalhes para a gente prestar atenção e ter muito cuidado, tá? Na inscrição. Lá no documento do chamamento, geralmente, eles pedem, né? Já está descrito quais são os documentos que eles exigem para a inscrição. Então, é legal. Assim que você leu esse projeto, já dá uma olhada nos seus arquivos para ver se você tem todos os documentos em ordem, os que precisam, os que você não tem para você correr atrás deles, né? E alguns deles pedem, por exemplo, um documento assinado por todos os envolvidos dentro do projeto. Então, aí você também vai atrás dessas pessoas para estar assinando o documento. E, geralmente, o documento tem que estar datado, né? Com a data do dia da assinatura. E, aí, quando você tem tudo isso já organizado, o quanto antes, vai facilitar na hora da inscrição. Porque já está tudo ali separado e pronto para você subir o projeto em si, né? Que você vai escrever mais os documentos necessários. É importante pensar nos meios viáveis de comprovar as ações que você está propondo. porque, às vezes, a gente escreve lá no projeto, do jeito que a gente escreve. Que você vai comprovar de uma forma, você vai ter que cumprir com o que você está prometendo no projeto. Então, para tomar cuidado para você ver se realmente vai ser viável comprovar do jeito que você está se propondo. é legal também verificar o tamanho do arquivo exigido para subir na plataforma de inscrição. Porque, antigamente, a gente entregava os projetos, né? Para editar tudo impresso, né? O projeto, os documentos, ia tudo impresso. Entregávamos em mãos. E agora, já está praticamente tudo digitalizado. Então, as inscrições são online. E aí, cada um tem um tamanho de arquivo específico. Então, às vezes, você está fazendo num tamanho que é diferente. E, quando você vai se inscrever, que, geralmente, a gente deixa para a última hora, percebe que o arquivo não é compatível. e aí tem que ficar transformando, né? O arquivo para ficar num tamanho compatível. E isso toma um tempo. E, inclusive, pode ocasionar se a gente não conseguir se inscrever a tempo. Porque vai exigir um tempo que não estava programado. Então, se você já prestar atenção e já procurar deixar os arquivos num tamanho do exigido, já vai facilitar e te deixar mais tranquilo para subir os arquivos na plataforma. E, emendando esse assunto, cuidado com o prazo da inscrição. Os editais, eles têm um prazo. Geralmente, é um mês. Do dia que eles lançam o chamamento até a data final de inscrição, tem aproximadamente 30 dias, no geral. E, escrever o projeto leva um tempo. Então, se você já tem algumas coisas adiantadas, facilita para você ficar mais calmo. Mas, se você tiver que escrever tudo nesse tempo, nesses 30 dias, 30, 60 dias, para tomar o cuidado para não deixar para a última hora, porque a plataforma fica sobrecarregada, porque a maioria das pessoas deixa para o último dia. e com a plataforma sobrecarregada, ela quase sempre dá problema, dá pane, fica fora do ar e você não consegue se inscrever e acaba perdendo essa oportunidade de inscrição. Então, quanto antes você conseguir fazer a inscrição, é melhor e vai ser mais tranquilo para você. Espero tê-los ajudado.